Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece, eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia, quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é que eu quero ver, quero ver sangue e hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez, mano, pra quem quer saber o que esse vídeo acrescenta na nossa vida, a gente não tá aqui a toa, Deus ajuda quem não decora. Obrigado, obrigado, tamo junto, é nóis, tem duas, que lixo, horrível, toda sua rima, por isso que eu vou pisar sua autoestima, você não entendeu, tem um dom, se o Breno não imitar o Samuel, infelizmente não é bom, se eu não imitar o Samuel, só que essa rima agora aqui é cruel, e você que repete rima, é, é escroto, calma que você vai pro bolso, horrível, hoje eu te mando pro céu, pra rima essa merda era melhor mandar o neo, Mas tá acostumada que esse é o fim, mas esse merda que ganhou a estatua só corre de mim Na improvisada, e essa merda aqui, ah é, nunca ganhou nada, vou chamar o neo, eu vou chamar o neo, se ela tiver perdendo, fala neo, fala neo, caralho, hoje você tá se superando, você é o lixo, você não tá rimando, olha como o Adanel repara, Ah, eu ganhei do Breno e foi debochando na sua cara Ai, 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 ave maria Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada, mas o que que você fez contra o Martizinho na semana passada Você é o pipoqueiro, amado se fuder, fui pro nacional e fiz bem mais história que você Não gosta bem maisٍ gostei dessa rima, então vamo figir que sim A história do Jongin é chegar lá e perder pra mim, por que? Eita Ae Nós é monstro fora daqui Então se acostuma Mas fora de São Paulo Cês não são porra nenhuma Ei 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 Não é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo você vai pra FMS Tomar um papunel Você falou que é pitbull Só que pra mim você é um boroca Tá com rabinho entre as pernas Estilo coiote Virou estilo cocota Eu não vim com segurança Só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança Na segurança é cromada Você fez estourar lá na aldeia Aê parceiro parabéns Então pode crer Só que o que eu fiz no som Você nunca vai fazer Espera Minha vez vai chegar Eu vim aqui te incentivar Sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer Sabe que eu não minto Tua mãe Que fica no meu pau Calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto 1, 2, 3, 2, 1 Veio pra caraca Calma, calma Tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem É quando tu nasceu Lá no ultrassom Calma, calma, calma No ultrassom Mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto do ultrassom O médico falou Ué A outra parte tá aonde Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar Felizmente eu vou te aloprar Ria em mais Quando tu nasceu Teu pai correu Diferente de mim Eu quero o seu filho A melhor pontilada da noite Você tá perdendo Tomando um porcada De um velho de 40 anos Realmente esse cara tá velho Pode ver que aqui tá faltando um parafuso Uma hora ele tá aposentado Uma hora ele não tá Eu acho que o que você tá aqui mesmo É confuso Tudo bem Deixa eu te falar Fica parado só um pouquinho Eu vou soltar um soco E vou botar no seu lugar Eu tô aqui andando Eu tô procurando um parafuso aqui Eu vou falar pra tu Eu acho que eu não tô achando Esse parafuso Porque ele Eu acho que ele tá dentro Do seu porcada É de um velho de 40 anos 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 Esse jeito fazendo Eu rimo e aqui tô na minha É o que eu vou fazer com o seu rabo Eu vou limpar ele no meu pão É de um velho de 40 anos É de um velho de 40 anos Eu vou fazer com o seu rabo contigo Já mato na improvisação Quem procurou um parafuso Você sabe o que eu faço Quem procura o sabão Já que é pederastia aliado E você baixou pra procurar Tá procurando um parafuso Não me enfrenta Fala que é foda Aqui na linha Mas contra a lei 20c não aguenta Quer meter o louco Raza em cadriz Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faça a metade do que eu já fiz Vai deixar Eu não deixava E aí E aí Geraldo E mais em três Três Dois A Levinsky MC que só sabe da carteirada Mas no quesito rima Ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez Ô meu amigo Quando você pisar três vezes Na porra do estadual Você fala comigo Ai Pelo amor de Deus É meu parceiro Por isso que agora mano Você sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Você não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou no estadual E você não passa a primeira fase Da aldeia De nada ela tá falando Uma bala Quando ela até perder Eu sou a rainha do tio Lala Ai Caralho Então agora mano Eu vou explicar Eu sou a rainha do tio Lala Eu falo porque eu posso falar Meu pai tem que é minha parceira Te bota aqui na segunda Você quer ganhar de mim Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima Que é clichê Vai Débio Bate bota caralho Cala sua boca Ô sua vagabunda Você tá rimando Mas não é boa Tá comando na bebês Não entendo Por isso que eu retiro Sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no RP É que minha bunda rima Bem melhor do que você Caiu a casa Caiu a casa Caiu a casa Caiu a casa Tome cerveja O que você quiser Hoje não para de pé Tá ligado Eu te bato daqui Ao jacaré Tu é o salvador E perde teu espaço Eu mato Riberrida 25 de marco Grita mas não tenha rima Tá ligado Nós te mata Na pura doutrina Referência que é do funk Porque eu sou maloqueiro Às vezes roupa falsa Mas nós sempre verdadeiros Tá ligado Aê parceiro Eu te chuto Pra Etiópia Aqui não Você não vai ser campeão Eu te ganho Na batalha Sou melhor aqui Melhor no vagão Tu é melhor no vagão Lá em São Paulo Te ganho na Estança Luz Aí parceiro Com o pai de tu Vai pro inferno Cheio de decorada Trouxe rima de caderno Como se eu te respondi Tá ligado Na MC Eu não lembro Desse dia Que você ganhou No free Só que mint Faz parte Só que pra mim Não dá arte No dia que você me ganhar Na luz Vai virar Black Tranquilidade Olha só Irmão Como que tu fala Que é melhor que eu Lá no vagão Aí cupade Tu é moleque Falou de mim Como referência Lá no Flow Podcast No Flow Podcast Pode crer Vai bem lembrado Por cê rimar Cê aprendeu Em SP Só que tá tranquilo Agora que não procedeu O tempo passa Passa anos Indo ensino Pra volver Tu não é meu parceiro Falou de funk Logo aqui No Rio de Janeiro Dias de glória Dias de luta Falou de funk Do cara que vai Pro baile de guarda-chuva Pro baile de guarda-chuva A rima é discreta Quando o coiote vai Sempre sobe perereca Aqui é Naquele pique Batalha adulta Que tropa de quê? Tropa da minha street Tá ligado meu mano E o rimo Tá ligado É sem dó Hoje eu fico feliz De ver os MCs Aqui E vários menor Que amanhã Vão representar Vão chegar em cima Rimar em cima da batida No estilo MC MC da MC Arocha Acabar com a tua vida Na rima Tá ligado meu mano Nós vamos avante Toda quarta-feira No mesmo lugar Tu não tá ligado Batalha do tanque Aqui em São Gonçalo Na praça do ir combatente Meu mano Tá ligado Só ver se inteligente MC Arocha Na zona sul Ou na zona norte A firma é forte Em São Gonçalo Monto o império Nego drama O bagulho é sério O bagulho meu mano Evoluiu Falaram que o malagueta Tá devendo mil Não sei se é o pude que deve Tá ligado mano Eu não fecho com fé Me deram um papo E hoje pra nem Na frente do moleque Tá ligado meu mano Nós sempre saiu do xadrez Hoje nós tá aqui em cima Mas papo reto Amanhã pode ser vocês Mas tem que ter disposição Tem que ter atitude Eu não fecho com as puta Da internet Do youtube Esse é o pique meu mano Tá ligado O verso é muita treta Da relíquia do pude Do nan Do mz Do pivete Do malagueta Roda com o cão Puta que pariu Tem 4 anos Tá passado É lógico 4 anos que você sumiu Eu sumi tudo bem Só que eu não tô Com meu desespero Eu sumi Eu tô lá na Bahia Com meu filho No meu bolso Muito dinheiro Esse cara aqui Ele é rio Sem a look Ele é tipo corote Sem a look Ele é tipo uísque Porque a minha pancada É mais forte Eu não tô com muito dinheiro Tô com o pé no chão E tô na disciplina Porque assim é soberba Ganhar dinheiro Abandona a batalha de rima Tá bonito Cê tá rico Que maneiro Você é foda Assim que é mesmo Ganha dinheiro E abandona as rodas Vai tomar outro fatality O que ele fez na escola É pra dominar as batalhas Onde que eu tô agora Fazeram bem fora de casa É Prepara o amuleto Olha o que o papai faz fora de casa Normalmente é bater no meu barreto Você sabe muito bem Depois dessa você pede ajuda Você representa o triângulo Só que hoje você para na minha bermuda Sem maldade Improvisando Na bermuda Ele tá de calça Aí Kant Tá brisando Que eu cortei sua mágoa Ele tá brisando Será com a mãe? Você quer um corte de água? Aí Cê sai com a cara roxa Eu tô com a calça larga Então larga de ser trouxa Aí Sinceramente meu mano Eu sou o Aqua Me dá um gole dessa daí Que hoje eu te afogo É nas mágoas Muito foda essa rima Tipo droga na sua veia Mano, essa foi a inovação Se você já não tivesse mandado não Dê Ei Que verdade Muito foda edição da massa Eu desafio você estar aqui Memorando semana que vem nessa praça Então eu vou estar aqui Ganhou Ganhou E mais em 3, 2, 1 Aí Cê vai falar Logo isso pra mim eu desconfio Sabe que o Kant MC Adora um desafio Hoje eu te espanquei Virou meu lanche Então semana que vem Cê vem Busca tua revanche Bate Quando é que eu não escorro sem Olha pra mim Sorriso com o gato Bate Não tô dando a vencer Vendo agora sem significante Na verdade eu poderia me sovar Porque eu já vou botar Play os de diamante Eeeh Não é fonte de amante Esse cara é de sicana Eeeh Olha o sorriso com o gato Eeeh 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 Acorda com a boca no ovo Acorda com a boca no ovo Não vai botar E a bala vai voar A tua mãe é safada Ela gosta de me dar Ai quando sua casa caiu E o chão desmoronou Tu deu o cu pro seu pai e mamou o seu avô Foi ai que foi vendo que tava no sofrimento Você gemendo uma vez e outro te comendo Não Não dá não dá não dá não Por isso eu mando assim Sua avó da xereca Se nós esticar o daqui É vermelhão Desde pequeninim Você tá o cuzão Mas quando era criança dava o cuzim Mas sua avó caiu no bolso Foi de pescoço Ela engasgou com a fatia de pão com o ovo Ha 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 O uísque royal salu Garrafa de porcelana Sua avó se engasgou com o ovo Só que tinha com a minha banana No alto do camarote Chuva e a nota de cem Olha a tua cara de virgem Você não come ninguém Pessoal ligado na batida Eu aprendi com outro Johnny Pobo de ganhar na seletiva Faço o que eu vou matar Você vai no aguanto E agora se não vem além Você vai ter que fazer igual eu Você vai ter que esperar ano que vem Esse cara aqui não é rua E quando ele rima com teu xabuel Ele quer falar sobre cultura Demorou porque eu tenho a levada Minha rima é improvisada As escadarias cê tem O que fez pela sua quebrada 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 O cabal jogou no CS, sua casa queimou, você saiu gritando, foi a narrom! Ai sacanagem, sabe quem é que é a maior viagem? Menor, eu chego tranquilão na improvisada, veja como que aqui você não arruma nada Pra mim você é um baba ou ovo, minha carne ela tá russa, mas essa mãe será que ela fica brega de novo Bagulha muito séria, cê daqui tô tranquilão O dente de um jovem avançado, o tabaco de pele é na esquina, esquina O dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva Bagulha louco, meu parceiro, eu mando aqui improvisado Tu tá ligado, mano, eu chego aqui com os aliados Marilé cheirou a canela, você tá de bobeira, não cheirou o seu chique porque ela não põe cabadeira Se linda, baba mundo, eu rei no meu momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo o SS Minha rima te atormenta, essa ex é do puta do GTA, não pode ver o carro que entra Para que adivinhe a rima que meu camarada Eu já tô almoçando Salve, salve, quebrada Aqui quem tá falando é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para você Já vai descendo aquele like, vai comentando aí com a gente Vamos conversando, vamos trocando essa ideia e mantendo essa conexão Aqui é humilde apresentador e rimador TH Se você não conhece ainda, tem um monte de link aqui na descrição Para você poder acompanhar a gente, por favor, vai fazer toda a diferença Isso é rimador? Você vai entender essa filosofia Porque o vídeo de hoje me ensinou que filho de peixe Dorme de olho aberto Bagulho é muito louco Obrigado, meu mano, tamo junto, é nóis que voa